Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, também ative. E nos ajude a divulgar a mensagem da verdade. Se você tiver um relato, um áudio para estar me mandando, você que talvez foi vítima da instituição Ilude, você vai estar me mandando um relato onde eu estarei lendo esse relato. Aí eu não quero ser identificado. Não quero ser identificado. Eu não vou identificar você de maneira alguma. E se você também ainda não curtiu a nossa página, nossa fanpage aí no Facebook, vá lá, curte a nossa página, que sempre estaremos colocando relatos, sempre estaremos colocando histórias. Esse canal, Tudo Pela Verdade, nós estamos colocando histórias. Histórias da vida real. Da Ilude. Talvez você é uma pessoa que já esteve dentro da Ilude por muitos anos. Foi iludida, foi enganada. Na cegueira anta, a gente vê a cegueira anta agora no final do ano. Talvez você deu seu carro, talvez você deu seu apartamento, você deu seu salário, seu décimo terceiro. Cuidado. Eles estão de olho no seu décimo terceiro. É o que eles querem. A sua grana, o seu dinheiro. A Ilude, a Ilude, ela só serve para que você, você que é membro da instituição Ilude, venha bancá-los. Venha bancá-los. Eu até me lembro, semana retrasada, eu até comentei isso em um vídeo, que alguém muito próximo de mim falou que nós só falamos baboseira, que eu só falo baboseira. Eu só falo baboseira nos meus vídeos. Tudo bem. a questão, se é baboseira, por que é que você preocupa com baboseira? Por mim, se quiser falar qualquer coisa a meu respeito, se eles estão falando alguma coisa e eu sei que não é verdade, eu não vou nem me importar com isso. Mas não. Já fui ameaçado de morte. Três vezes. e já perdemos vários canais, vários canais. Então, é por isso que eu peço a sua ajuda para que você venha, está enviando os nossos vídeos, está dando like. Não assista simplesmente, mas dê o seu like em todos os vídeos que nós temos aqui. Tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal do Alfredo, do Profeta Nervosão, se você não se inscreveu ainda no canal do Davi Vieira, vai lá, se inscreva. Se inscreva lá no... no canal da Dona Ana lá, do Jair e da Dona Ana. Se inscreva nos canais que querem propagar as verdades. e falar aquilo que tem acontecido, que já aconteceu, que vai acontecer dentro da Ilute. E por mais que você talvez pense, você pense que o teu relato, muitas vezes, o teu relato não tem muita validade. Talvez seja simples, mas seja algo objetivo. Objetivo. E nós queremos contar aqui. Envie através do redrock 2013 arroba gmail .com Não adianta mais mandar mensagem naquele número que eu tinha. Não adianta mais. Tá bom? E eu vou ler uma mensagem aqui de uma pessoa também que foi vítima, que está sendo vítima da Ilude. É um funcionário da Ilude. Um funcionário da Ilude. Tá bom? Ele diz assim, Olá, Marcelo. Não gostaria de me identificar, pois ainda sou funcionário da Ilude. Tá bom? E nós não iremos identificá-lo. Sou do Ceará. Portanto, temo represálias. Tá bom? Então, gostaria de denunciar que as coisas aqui estão muito difíceis. Guerra de pastores. Brigando entre si. O pastor responsável pela TV é obrigado com mais... Tem brigado, desculpa, tem brigado com mais de dez pastores. Então, a Ilude tá bem evoluída, né? TV, né? Eles nem se olham um na cara do outro. Esses dias, o pastor que é auxiliado, o bispo Beno, né? Eu vou dar cor de nome isso aqui. Bispo Beno. Bispo Beno. Isso mesmo. Pra um bom entendedor, um pingo é uma letra. Chamou esse pastor o Antônio, responsável pela TV de moleque. Então, um pastor chamou o outro de moleque, né? Um pastor que é auxiliar do Beno. Na frente de todos. Já o pastor Sérgio Pereira, vou dar cor de nomes, tá bom? Sérgio Pereira, me perdi aqui, deixa eu ver o nectário, que é o ADM, né? O administrador, está sob investigação, pois a catedral inteira está sabendo de um caso extraconjugal dele, com uma funcionária de nome pipipipi, né? Não vou falar o nome dela. Que o bispo Beno, que o bispo Beno já teve ciência e está colhendo provas para tomar uma providência. pelo menos é o que falam, né? Ele diz, é o que falam aqui. Ele tinha dois carros e como um era rastreado, ele andava em outro e escondia em um estacionamento com a sua esposa. Então, lá no Ceará a coisa está ridiculamente feia. Pastores brigando com pastores estão um não está olhando para a cara do outro porque sabem. Na verdade, a realidade é que eles sabem que para eles crescerem um tem que passar em cima do outro. Sem falar do caso extraconjugal desse pastor Pereira. Pereira. Né? Esse pastor Pereira. Então, essa é a realidade no Ceará. A realidade no Ceará. Tá bom? E se você tiver qualquer relato, se você tiver qualquer coisa que você queira estar me contando da Ilude, você vai me enviar um relato, vai me enviar um texto, vai me enviar um áudio através desse e-mail redrock 2013 arroba gmail ponto com me envia esse relato. Tá bom? Me envia esse relato que eu estarei aqui colocando. Porque os canais de denúncias servem pra quê? Pra abrir os olhos das pessoas e mostrar que dentro da Ilude as pessoas estão cada dia mais perdidas. Porque seguem um falso profeta, seguem uma pessoa que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usam as escrituras para estarem manipulando as pessoas. Então, esse é o caso. Passou responsável, já brigou com mais dez pastores igrejas. E o bispo Beno já sabe que esse tal de Passou Ferreira, Pereira está sob investigação por causa de um caso extraconjugal. É o que diz o relato, é o que diz aqui a mensagem. E as pessoas muitas vezes estão dentro da discussão, estão dentro das igrejas, estão acreditando nas falcatruas desses homens que não tem nada a ver com o evangelho. Tá bom? Então me envia o seu relato, por mais simples você ache, não, mas é muito simples o meu relato. É muito simples. Então conte a sua história, como você se libertou da ilude, como você saiu, como seus olhos se abriram. Você vai estar me mandando e eu vou estar colocando o teu relato aqui no canal Tudo Pela Verdade. Tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreva. Se você quiser estar nos ajudando, compartilhe o nosso canal, compartilhe o link desse vídeo e os nossos vídeos aí contando histórias da ilude. E se você foi iludido por ela, nós estamos aqui para divulgar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.